Olha, agora você vai ver integrantes de motoclubes em Gurupi solicitam um redutor de velocidade em uma avenida lá do Parque Mutuca, que é o principal cartão postal, depois gente, que vários acidentes aconteceram lá na localidade. Veja aí. Os motoclubes aqui de Gurupi estão realizando uma solicitação de um redutor de velocidade e também de uma fiscalização maior na Praça dos Motociclistas, que fica no centro da cidade. Esta reivindicação está acontecendo na tarde desta quarta-feira, dia 1º de novembro, em frente da Agência Gurupiense de Desenvolvimento. Vou conversar com o Elvis, ele é um dos motociclistas que está presente nessa reivindicação, junto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Me explica, quais são as reivindicações que vocês estão realizando hoje? Então, Berg, ali é o seguinte, no entorno do Parque Mutuca, onde o pessoal caminha, ali precisa de mais segurança. Eu venho falando que ali é uma tragédia anunciada. Por quê? Tem motoqueiro empinando, tem cavaleiro andando lá em cima dos seus cavalos. A garotada que está usando muito motor em bicicletas, as bicicletas motorizadas que a gente chama, estão andando em cima da calçada. É o pessoal andando com o cachorro sem focinheira, que no meu entendimento é perigoso. Então, a nossa reivindicação, principalmente lá naquele local, é somente a segurança. E a gente entende que ali tem que ser instalado quebra-molas, para o pessoal não correr tanto. E ali está uma situação complicada. Além do mau uso da calçada onde o pessoal caminha, é o pessoal correndo demais, ali no entorno do Parque Mutuca. Então, nós estivemos aqui, eles se comprometeram a atender a nossa solicitação e tomara que seja realizado, para dar mais segurança para nós. Essa é uma forma de prevenir acidentes futuros naquele local ali, que é bastante movimentar, já que tem um fluxo de veículos muito intenso e também de pessoas. Exatamente. Ali são jovens, crianças, idosos. Todo mundo vai para ali no final da tarde para se divertir, fazer exercício físico. E, infelizmente, tem os irresponsáveis que estão cometendo esses crimes que eu chamo de crime. Alta velocidade, fazer, empinar, fazer grau, como falam agora, né? O pessoal dos cavalos estão usando a calçada para passear de cavalo. É um absurdo. Então, estamos assim, à mercê do perigo. Como eu disse, é uma tragédia anunciada. Então, tem que ser tomada essas providências, né? Para que a gente fique ali mais com segurança, né? A Prefeitura lá de Gurupi ainda não indicou o que vai ser realizado para poder sanar esses problemas e atender aí também, não só essa classe dos motociclistas, mas a sociedade no geral precisa e carece, sim, de muito mais segurança aí em Gurupi. Então, eles continuam buscando essas alternativas. A nossa equipe em Gurupi está acompanhando a qualquer momento e até hoje ainda, dentro do Povo na TV, nós poderemos trazer aí uma resposta, pelo menos um posicionamento da Prefeitura acerca aí dessas indagações.